Ô Zeca, que isso Zeca? Por que cê tá aí Zeca? Sai daí, vem, sai daí. Eu não posso te levar, eu não posso, eu não posso. Oizinho direto da bagunça. Como vocês sabem, eu estou me mudando, estou indo pra São Paulo, já contei isso pra vocês aqui no canal, foi o último vídeo, corre assistir se você não assistiu pra você saber tudo que tá rolando. Me segue no Instagram pra acompanhar tudo em tempo real, se inscreve nesse canal, deixa o seu like pra não perder nada do que vai acontecer daqui pra frente, e se inscreve no meu canal de vlogs, aqui embaixo tem link, que estou soltando por lá vídeos incríveis de como que tá sendo toda a preparação da minha mudança e como foram meus primeiros dias em São Paulo. Mores, hoje é domingo e eu comecei a organizar minhas coisas e eu quero mostrar pra vocês como tá sendo isso de fazer uma mudança, né, como que é colocar em três malas toda a minha vida e levar ela pra um outro estado. Basicamente, eu comecei a olhar meu guarda-roupa e tirar tudo que eu acho que eu vou usar e é isso. Tô levando, é muita coisa, eu vou... a minha mala é bem grandona, é essa aqui que tá aqui do meu lado e eu vou tentar fazer o máximo possível de rolinhos pra economizar espaço e caber mais coisas. Vou comprar daí, a hora que eu chegar lá, aqueles sprays de... que alisa a roupa, sabe, pra facilitar. Ah, eu tenho que levar muita coisa de uso pessoal, eu tenho que levar livro, cabide, roupa de cama, tudo, gente. Eu tenho que levar a minha vida inteira, basicamente, e eu não sei como é que eu vou fazer isso, eu nunca fiz uma mala tão grande assim pra um ano. E eu sei que em abril eu volto pra cá, então eu posso levar daí roupas de muito frio, mas por enquanto eu tô levando como se eu tivesse mesmo sem voltar pra cá, porque eu não quero, sei lá, e eu não sei como é que vai ser lá, se eu vou frequentar muito shopping, eu não tenho a menor ideia de nada, gente, eu sei que eu tenho que levar tudo. E nesse vídeo vocês vão acompanhar todo esse processo e ver como que é que eu fiz essa mala de mudança pra um ano, meu Deus. Enquanto isso eu assisto a Eliana, que eu amo. E eu vou organizar algumas coisas, como os meus acessórios, que vocês vão aí no próximo take. A organização dos meus acessórios, primeiro eu coloquei todos dentro desse organizador que eu vou levar, e agora eu separei por cores, né, tipo de biju, dourada e prata e joias, em caixinhas separadas, isso aqui eu vou levar também pra ajudar na organização, e aquelas mais coloridas, as que não vão, não são tão delicadas, eu tô colocando todas aqui nessa necessaire, e assim eu vou organizando, depois desses saquinhos todos eu vou colocar dentro dessa necessaire. E já comecei a mexer, gente, nas minhas coisas de cuidados, né, ó, essa aqui tem uma necessaire com um monte de coisa, perfume, demaquilante, enfim. Aqui tem minhas lentes de contato e um monte de coisa pra tirar maquiagem, tem coisa de cabelo aqui. Essas coisas aqui eu vou levar também, mas eu ainda não coloquei em nenhum lugar, porque eu ainda tô usando, né, aqui é mais uma necessaire com coisas que eu vou usar, e aqui embaixo tem outra, duas, na verdade, que eu ainda vou colocar as coisas também. E aqui, gente, essas são as peças que eu não vou levar, ai, ai, sobrou nada dessa gaveta. Essas aqui eu vou levar também, que é pijama, e aqui até que sobrou bastante coisa também. Mas tudo isso aqui é que eu já comecei a separar, e eu vou dobrar e tentar colocar naquela mala. Eu comecei a fazer, eu tô dobrando desse jeito, depois se não der certo eu faço de outro jeito. Tudo que é fininho, eu tô enrolando num super rolinho, aqui, ó, desse jeito. Mas tá me dando um certo desespero, sim. Eu não tô sabendo. É muita roupa, é muita roupa. Mas já olhei aqui duas coisas, ó, eu não vou precisar dessa saia, porque eu quase não uso ela aqui, não vou usar lá. E essa calça aqui também, não preciso levar, já tirei. Gente, é um ano, é um ano. Gente do céu, eu perdi totalmente a noção. Totalmente a noção. Isso aqui é tudo de roupa que eu ainda quero enfiar dentro dessa mala e um pouquinho na outra, porque nessa aqui vai com roupa de cama. Jesus! É muito difícil fazer mala. Essa mala aqui, gente, ela está quase cheia. No meio dela eu coloquei livros e cabides. Vou tentar colocar os sapatos aqui e algumas necessaires. E sobrou isso aqui ainda pra eu colocar em mala. E isso aqui. Aqui dentro já tem roupa de cama, toalha, um pouco de pijama e cabide. E nessa eu vou colocar o resto de trecos, assim. E eu vou levar duas mochilas também. Vai uma com a minha mãe e uma comigo. Tô começando a ficar desesperada com a bagunça do meu quarto. Hoje eu enchi a terceira mala. Que aqui tem algumas peças de roupa que estavam faltando. Ali eu coloquei sapatos, bolsa cabide e moletom, que eu não tinha colocado nas outras. Aí eu lembrei que eu não tinha colocado cinto. Se eu esqueci esse cinto eu ia ter um treco. E ainda falta colocar isso aqui, ó. Que eu não posso esquecer. Que é esse meu organizador. Isso aqui que vai também de organização. E... Tênis. E depois, gente, é a hora de montar as malas, né? As mochilas, no caso, e terminar as necessidades. Bom dia, gente. Acabei de acordar. Eu não terminei minhas malas ainda. Meu coque. Eu só queria mostrar pra vocês a situação do meu quarto. Porque eu detesto bagunça. E eu não tô aguentando. Olha isso. Alguém faz uma intervenção. Deixa eu mostrar pra vocês tudo que eu vou levar de maquiagem. Que... Nossa, gente, tá chovendo. Tá chovendo, hein, mores? Então vai ter um barulhinho. Barulho de fundo, de chuva e quarto bagunçado, gente. Sinto muito, mas será assim mesmo. Vou mostrar pra vocês tudo que eu vou levar de maquiagem. Tá tudo nessa série. Pra mim é mais do que suficiente. Não precisa levar mais nada. Ó. Pincéis. Que eu já tinha mostrado pra vocês. Eu tô levando esses. Tô levando escovinha que eu uso pra pentear a Sobran. Ai. Ó. Pó. Que ainda tem. Lá eu compro outro quando acabar esse. Lip tint. Que é a coisa que eu mais amo no mundo. Né? Tô levando dois corretivos. Esse aqui que é o que eu estou usando hoje. Mas já tô indo preparada com o próximo. Porque esse aqui já tá acabando. Bem finzinho. Tô levando o primer de pálpebra. Esse. E o primer de rosto. Que eu gosto bastante quando eu faço makes mais elaboradas. Curvex. Quem tem cílios bem fininhos e retos sabem como é importante. Esse glow face mist pro pós maquiagem. Que eu gosto de usar também quando eu passo bastante. É raro. Mas eu tô levando. Esse aqui que é o de... O produto de tratamento de crescimento de cílios. Mais pincéis. Esses aqui são os fininhos. E tem mais um também. Aqui. Que é... Ah é. Esse aqui que também é de sobrancelha. E tem o de... São só esses pincéis que eu tô levando. Tô levando... Delineador. Provavelmente não vou usar. Mas tô levando. Tô levando esse iluminador em creme. Que eu gosto mais dele do que o outro. Aquele que eu tenho. Eu gosto mais desse aqui. Ele fica mais natural. Batom. Eu tô levando. Um, dois, três... Quatro e cinco. É. Cinco. Nossa. Já tô vendo aqui que faltou. Vou pegar aí. Ó. Esses dois da MAC. Que são os dois super vermelhos. Eu tô levando o Russian Red. Esse. E o Ruby Woo. Os dois são bem, bem vermelhos. Esse aqui que é vermelho também. Eu nem sei porque que eu tô levando tudo isso de batom vermelho. Porque a gente tá usando máscara, né? Mas enfim. E dois nudes. Que é o que eu mais uso também. Lápis de olho. Um branco e um preto. Rímel. Esse que eu vou gostar. Da Maybelline. Que eu comprei esses dias. Os dois da Maybelline que eu gosto. Esse é a prova d'água. E aqui no fundo tem pinça. Ah, é. Pinça e lápis de boca. Gente, eu tô sendo otimista. Sonhando que nós vamos voltar a usar batom em algum momento desse ano. E é isso. Vou colocar mais um rímel. Eu acabei de perceber que só esses dois não é muito bom não. Preciso levar mais um. Que eu gosto de misturar, né? Então vou tacar tudo aqui dentro. Essas são as maquiagens que eu tô levando. Tô levando isso aqui que é de tirar o buço. Dói, mas é ótimo. É bem melhor isso do que depilação. Então é isso que tá na minha necessaire. Que eu já vou colocar na bolsa agora. Na mala, né? E no passo. E no passo. E no passo. Terminei, então, de organizar as minhas necessárias e agora eu vou mostrar pra vocês tudo que eu coloquei nelas. Na mochila, então, junto com o meu notebook e o carregador dele, vai esses livros, a minha bíblia, meu caderno e essas coisas assim de carregador, fone, eu vou levar isso aqui que tem remédio, essas coisas vão na mochila junto comigo. Isso aqui eu não guardei, preciso guardar. E é, é isso. E aí, vamos ao que tem aqui nas necessárias. Nessa pequena aqui, eu coloquei, tem várias de lip balm, cotonete, shampoo seco, água micelar, máscara, esfoliante, minhas lentes, um tônico, creme de rosto, protetor solar, um sérum, cortador de unha e o meu óleo de argã pro cabelo. Aqui eu já tinha mostrado meio por cima pra vocês, né, mas tem pasta de dente, escova de dente, sabonete líquido, um perfume, demaquilante, fio dental, pomada, essas coisas assim básicas estão aqui. E nessa, que é transparente, que se eu não me engano vai dentro da minha mochila, eu acho que vai caber. Tem shampoo condicionador, desodorante, enxaguante bucal, escova de dente e um sabonete. E essa que tá bem pesada, que vai dentro da mala. Aqui tem tudo! Tem produto de cabelo, tem água termal, creme de corpo, que foi o que eu comprei e mostrei pra vocês no vlog, no canal de vlogs. Perfume, meus líquidos da lente. Esse aqui que é um sabonete líquido de rosto maravilhoso. Mais sabonete, mais produto de cabelo. Tá tudo aqui. Eu vou começar então a colocar tudo aqui dentro dessa mochila. Eu acho que a outra eu vou levar dentro da mala mesmo, não vou levar ela cheia. Porque nessa aqui vai caber tudo que eu preciso levar. E ela é bem bonita, olha. Eu recebi essa mochila da Goldcase e eu amei demais. E é isso! Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tô terminando as malas e se você quiser ver como que vai ser a minha chegada em São Paulo, corre se inscrever no meu canal de vlogs, que por lá vai ter um vlog do dia de hoje e do dia de amanhã lá em São Paulo. Corre se inscrever por lá. Tô muito feliz de ter vocês comigo nesse momento. E, nossa, eu tô só ansiedade, gente. Ansiosa pra tomar banho, porque meu cabelo tá horroroso. É isso! Muito obrigada pela sua companhia. Deixa o seu like e se inscreve nesse canal maravilhoso. Beijo enorme e tchauzinho!